Está começando mais um VidaBrelvy Valeu Ai, tá sem noção, hein, cara É verro? É! Foda-se! Fala, galera! Estamos aqui na quinta da Boa Vista, mano Olha só, cara, olha só essa paisagem, galera Olha lá, Cristo! Cristo Brelvy Não dá nem para ver direito, já está tarde Valeu, galera! É no rosto, cara! Caraca! Que isso, cara? O carinho é muito positivo agora Acho que ele vai dar bom Do you feel What I feel Caraca! Caraca! Tô muito bonito! Tô muito bonito! Tô muito bonito! Pô, ia comprar um Sussura, só que o Fufu é um tal velho. Aê, de graça. Gero reais, muito bom. Ó, tem mais de história. Aê, de graça. Aê, de graça. Aê, de graça. E tudo que eu sei é você E tudo que eu sei é você E o 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 que eu sei é você Caraca é uma perna não Me dá pra eu me sair em casa Me dá pra eu me sair em casa Me dá pra eu me sair em casa Ele é charla Ele não tem limite Totalmente sem noção Ele é Joselito O homem que não sabe brincar Joselitice Do verbo joselitar Brincadeira de mau gosto Sem motivo algum Joselito Você é sem noção Cara Seja bem 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 As pessoas Seja bem Seja bem Seja bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.